E a previsão, ele sol forte no final de semana que tá chegando e as temperaturas, ó, elevadas. Vamos trazer ao vivo no programa o Salute Alfilô. Ele traz informações sobre a previsão do tempo, final de semana, a sexta-feira já foi abafada, já foi quente. Ele foi visto, o Salute Al foi visto por aí. Onde é que você tava nessa sexta-feira? Boa noite, Salute! Boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite a você de casa, sempre nos dando a honra da sua audiência. Eu estou, neste momento, na praia de Copacabana, afinal de contas, né, Clóvis? Calor e Rio de Janeiro combinam com o quê? Com praia. Clóvis, olha essa onda de calor que já vem aí crescendo ao longo da semana. É uma massa de ar quente e seco que está dominando o país e vai chegar ao seu pico maior no domingo, com máxima prevista aqui na capital fluminense de 40 graus. Nosso amigo Rony Alves vai passear aqui as imagens, porque neste momento aqui na praia de Copacabana, as pessoas aproveitam esse arzinho fresco, Clóvis, que hoje se deu por conta de uma frente fria que está passando pelo mar. Mas não se engana, não. Foi abafado hoje em vários pontos da cidade, inclusive irá já. Sensação térmica, Clóvis, de quase 43 graus, mas isso sensação térmica, porque os termômetros na cidade não passaram dos 36 graus, o que vai ser diferente no domingo. O termômetro vai marcar, assim, uns 40 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mas a sensação térmica, meu amigo, é isso. Só Deus sabe, só Deus sabe. Então é muito calor. Fica aquela dica, né, Clóvis? Vai ser, assim, um tempo quente e seco, sem chuva. Então tem que se hidratar, tem que se proteger, passar protetor solar e aproveitar para se refrescar ao máximo. Está aí na sua tela imagens de Copacabana e eu devolvo para você. Muito obrigado, muito obrigado. Muito calor no fim de semana. Como diz o meu colega lá da Rádio Tupi, o Ciro Neves, muita água nessa hora. Vamos hidratar, como disse o Salô.